Hoje a gente vai escapar do Green Mass! É só não, ele já tá atrás de você! Oh, não! Peraí! Agora sim! Você chegou no McDonald's! Eu cheguei e eu vou pegar minha bebida roxa! Não, não faça isso! Por que não? Porque dizem que você está em perigo se tomar esse shake! Não, eu não vou ficar! Olha só, até tua perna já tá estranha! Pois é, então! Uou, onde você tá indo? Não sei! Oh, Ninha! Uou, olha o Green Mass ali! Ele tá fazendo a dancinha do Green Mass! É a dancinha do Green Mass! Ah, eu já gostei dele! Eita! Esse é o novo parkour do Green Mass! Sim, eu já amei porque é tudo roxo! O que é o Green Mass, Aninha? Eu não sei! Eu acho que ele é um monstro! Ele é um dos amigos do McDonald's! Ah, tá! Que nem aquele palhaço! É! Só que ele é um monstrinho, mas ele não é malvado! E ele está de aniversário! É um aniversário! Parabéns! Para comemorar o aniversário do Green Mass, eles criaram esse shake roxo! Ai, que legal! Ei, deve ser uma delícia! Eu tô louca pra experimentar! Ai, eu também! Eu amo roxo! Aqui não tem! Olha, eu tô indo junto com a escada! Aninha, o que aconteceu com a sua perna? Eu não sei! Eu acho que eu levei uma picada de abelha e ela inchou! Ah, deve ser isso mesmo! Agora, cuidado! O Green Mass está atrás de você! A gente tem que fugir dele! Rápido! Rápido, Aninha! Rápido! Ei, socorro! Ele é gigante! Green Mass, me ajuda com a minha perna! Ai, ele não... Ele foi embora! Você conseguiu deixar ele pra trás? Consegui! Ó, eu vou apertar a alavanca e já vou por aqui mesmo! Ai, essa não! Eu achei que ele ia te pegar de novo! Não! Ele não consegue me pegar! Ué, por que tá verde agora? É verdade! Tá se transformando! Que estranho! Será que você tá criando um novo monstro? Eu acho que não, hein? De roxo? Já voltou... Eu ia falar que já voltou roxo, mas ainda tá verde! Parece o Shrek! É verdade! Eu acho que você saiu do mundo do Green Mace e foi pra Shrek! Shrek? É! Shrek, Shrekinho! Você é meu lindinho! Ha! Você tem que apertar os botões! Sim! Eu achei que era pra pular na lava! Ah, tá maluca? Na lava verde! Você vai ficar verde, menina! Essa não! E vai sujar sua roupa nova de... Daí eu vou virar o Grinch! Muji! Você é a Muji agora! Sim, eu ia virar o Grinch! É, um Grinch vaga! Ah, lá do outro lado deve ter outro botão! Ah, Vaca Grinchinha! Cadê você, Aninha? É a Vaca Grinchinha! É a Aninha linda! É uma música? É, bem bonitinha que eu fiz de coração pra você! Ah, tá! Será que o pessoal gosta aí quando a Aninha tá jogando? Coloca aí nos comentários se vocês gostam da Aninha jogando Roblox! Eu gosto! Eu também adoro esse hobby! É muito legal, Aninha! Muito! É tudo roxo! Mas por que a mamãe não tá com uma bonequinha jogando com você? Hum, eu não sei! A Mames não consegue controlar! A Mames é muito clube! A bonequinha da Mames não obedece! É mentira! É a Mames que não sabe jogar! Aninha! Você tá falando isso? Sim! Mas é verdade! Que feia! Cheia, mas é a verdade, né? É verdade, verdadeira! Você está certa, Aninha! Hum, eu sempre estou certa! Agora cuidado! Você não pode cair nesse líquido roxo, senão você vai se transformar no Grimace! Ai, eu quero! Não, tá doida! Você vai virar como um stringa! Ai, eu vou poder fazer a propaganda do McDonald's! Ai, você ia comer McDonald's de graça pra sempre! Não, só que daí eu ia ficar doente! É verdade, porque não tem vitaminas! Não! É só gostosuras e gorduras! Só! Mas tudo bem, de vez em quando pode, né? Só de vez em quando, uma vez por ano! Ai, my God! Então só no aniversário? Sim! Ai, que ótima ideia! Pera aí, onde você tá indo? Não, no aniversário é bolo! Ah, tá! Onde você tá indo, Aninha? Eu tô procurando o Grimace, eu quero fazer amizade com ele! E eu acho que ele não é o seu amigo, ele vai querer te dar um hit! Eu acho que ele é, hein? Pera aí, cuidado! Se prepara! Ai, que a placa você tem que pegar para colocar aqui e passar! Vai, Aninha, vai pra lá! Vai lá pegar! Tá doidinha? Você gosta da minha musiquinha? Ah, aham! Eu queria ser cantora! Eu também! Sabe como ia ser meu nome de cantora? Gordinha do funk! Isso mesmo! A momicia será a gordinha do funk! Ela sempre diz isso, gente! Mas não deu certo a minha carreira! Não! Eu nem tentei! Aham! Mas eu posso... Eu já sei! Eu vou fazer vídeo! Gravar vídeo dançando! Boa ideia! Boa ideia! Posso? Poder pode! Você ia ficar com vergonha? Não! Só que ia virar meme aqui da família! É, porque cada um tem que fazer aquilo que deixa feliz! Desde que não machuque a outra pessoa, não incomode o outro, né? Uhum! Se a mamis vai ser feliz dançando, a mamis pode dançar! Uhum! A Aninha vai dançar com a mamis! Vou! Você encontrou o Gourmace! Não! Mas esse é do mal! Olha o olho dele! O que aconteceu? Transformaram ele! Ai, eu acho que eu vou é fugir daqui! Ai, Aninha! Não! Não, pô! Tchau, Gourmace! Uhum! Você vai se machucar! Eu crio as minhas estratégias! Qual é a sua estratégia? Estratégia? É, é isso que você criou? Uma estratégia, né? Sim, é ficar girando junto com o buraco! Ai, que menina esperta! Mas se você baixasse... Oi! Estratégia é a estratégia da Regina? É, daí é uma coisa só! Estratégina! Hum, estrategina? É! Estratégia Regina! Que foi, Aninha? Você é estranha! Eu sou sua mamis! Mas é estranha do mesmo jeito! Tchau, gente! Eu tô indo embora desse vídeo! Não, não pode! Por que não? Porque a gente te ama! Ai, obrigada! E eu amo jogar Roblox! Eu também! Quer dizer, eu amo ver alguém jogando Roblox! É, eu ia falar isso! Porque quem tá jogando sou eu, né? A mamis é muito noobie! Mais uma hora eu vou aprender! Beleza! Você achou a placa! Agora é só colocar lá embaixo! Sim, ó! A placa é transparente? Pois é! Eu acho que só vai dar a cor quando você chegar perto do espaço dela! É, eu também acho! Mas cuidado! Tem esse laser de lava! Ele é muito mal! Ele vai te dar hit! Agora tenta encaixar, Aninha! Ué, como coloca? Não sei! Coloca aí, rápido! Ah, eu coloquei um pouquinho torto! É, ligeiramente pro outro lado, né? Aham! Ai, quase nem deu pra perceber! Quase não! Ai, peraí! Gente, parece que não acaba nunca mais esse parkour! Quando vai chegar a hora de... Tchú, 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 tchú! Lutar com o boss! Hum, eu acho que vai demorar! Ah, essa não! Tá, a gente aperta a alavanca e desce aqui na minha cabeça e ia dar certo pra pular! Essa não! Você foi no Nube! Ah não, não é pra aqui não! Não é pra cá no Nube! Nube? Eu? Sim! Você pulou e levou um hit do nada! Não que você conseguiria chegar até aqui, né? Mas tudo bem! Eu consegui, ó! Eu tô aqui, eu tô do lado falando... Tá, mas quem tá jogando sou eu, né? Ai, Godininha, você não poderia ter caído! Por que não? Porque você levou hit! Hum, não pode levar hit! Não! Nunca! Jamais! Você é imortal! Imortal? Sim! Porque você não pode levar hit nunca! Porque eu amo você demais! Eu também! Sua fofura! Uhum! Hum, que coisa cutuosa! A Aninha é a cutuca da mãe! Cadê a cutuca da mãe dela? Da mãe dela! Você tá se chamando de cutuca então, né? Porque eu sou quase do seu tamanho! Hã? Não é não! Eu sou dois centímetros mais alta que você! Só isso! Quero ver quando você vai me alcançar! Ha-ha! Nunca! Porque eu também tô em faixa de crescimento! Vixe! Só faz de crescimento já acabou! Agora tá fazendo o contrário! Não tô não! Eu tô crescendo agora pros lados! Meu Deus! Pra frente e pra trás! Eu cresço também! Sabia? Só não cresce pra cima! É! Fazer o que? É só esse lado que tá com problema! Tris! Mas se eu colocar o salto resolve... Você encontrou um shake! E você tem salto? Você encontrou um super shake do Grimace! É! Eu acho que ele tá derramado! Essa não! Ainda bem que você não pisou nele! Agora sai daí, menina! Já tô saindo! Essa não! Quando será que a gente vai achar o Grimace? Eu espero que nunca! E você possa sair daqui o mais rápido possível! Tomara! Ai, rápido Aninha! Um corredor sem fim! Cuidado! Isso vai quebrar! Isso vai quebrar! Essa não! Ainda bem! Não quebrou! Pra que você tá pegando moeda? Sei lá! Deve ser legal ter coins! Você vai... Coins? O que que é coins? Dinheirinhos! Ah! Você vai ficar rica demais! O Grimace tá atrás de mim! Essa não! Ah! Ele é gigante! Ele vai me pegar! Ele vai! Aperta ali! Ah! Oh my God! Você conseguiu! Consegui! Ufa, mãe! Eu achei que ele ainda ia te pegar! Socorro! Socorro! Aí! Aperta! Aperta o verde! Aperta o verde! E a outra também! E o azul! Essa não! Aninha! Ele tá vindo atrás de você! Socorro! Essa não! Ah! Ele tá lá atrás ainda! Olha ali! Ele é gig enorme! Você conseguiu! E ele tá vindo atrás de mim ainda, gente! Parabéns! Você escapou do Grimace gigante! Grimace? Grimace! Grimace? Grimace! Como é? Grim... É... Grimace! Grimace! Você fala inglês? Sim! I speak English! Eu sei falar, ó... Hurry, hurry! Hurry? É! Hurry, hurry, hurry! Sabe o que é hurry? I'm hungry! Não! Hungry! Hungry! Hungry é você tá com fome, né? Eu tô! E aí, hurry é? Hum... Depressa! Ah, acertou! Essa foi muito easy! Easy? É! Ah, eu sei! É muito easy essa! É! O que é easy? Fácil! Ah, muito bem, garota! Eu sou muito inglesuda! Beautiful! Beautiful! Amazing! Amazing! Que que você amou, Zinho? Você, né? Ai, eu já me amo, Zinho! Eu também te amo, Zinho! Amazongue? Ah, não sei! Eu criei essa palavra porque mãe pode, né? Aham! Mãe pode criar tudo! Tá, então por que que eu não posso? Ah, não sei! Eu sei que agora se concentra! Eu acho que você tá chegando perto do boss! Eu tô concentrada! Ai, vai! Você tá indo muito bem! Peraí! Onde você tá indo? Não! Vou pegar a moedinha! Moedinha! Sua cabeça de bagre! Bagre? Minha cabeça é de vaca! É verdade! Sua cabeça é de touro! Que que é touro? É o marido da vaca porque você tem chifre igual ele! Mas eu não sou marida de ninguém! Mas você tem chifre, então você é um touro! Você é uma toura! Tá, então eu sou a marida do touro e o touro é meu esposo! Nossa, que estranho! Ficou bonita essa sua frase! Acho que você é um pouco desinteligente! E essa palavra existe? Existe porque fui eu que falei, né? Quando eu falo existe! Tem que falar três vezes! Ah, desinteligente, desintelijada, desintelijuda! Não deu certo porque você falou quatro palavras diferentes! Porque todas elas existem agora! Peraí, Aninha, acho que tá se aproximando do momento! Eu acho que não, hein? Se prepara, agora você tem que voar! E a sua perninha voltou a ser normal! Que que é esse? Eu nem tinha percebido! Tô tão concentrada! A ver se o Grimace aparece por aqui! É Grimace, não tem M! É Grimace! Grimace? Não sei! Peraí, acho que chegou a hora, Aninha! É um nome bem estranho! É? Podia ser Monstro Roxo? É, mas não! Tinha que ser Grimace! Que que você vai fazer agora? Você precisa lutar com o Boss? Hum, não! Se você chama as caixas de Boss, eu vou ter que botar três Boss! Nossa Senhora! Três caixas gigantes! Você nem vai conseguir subir mais! É claro que eu consigo! Parabéns, você conseguiu cair na fresta! Sim! Na fresta? Que que é isso? Eu tô com frio? É, aham! É fresca! Fresca? Você é uma fresca! Eu não sou uma fresca! É uma fresta! É esse buraquinho que ficou ali, sabe? Ah! Se chama fresta! Espera aí! Conseguiu! Beleza! Você conseguiu, Aninha! É agora! Uhul! Nossa, ele parece uma montanha! Ele é feito de pedra! Ele não é de pelúcia fofinho! Não! E ele joga raios! Raios? Essa não! É hora! Ele deveria jogar sucos do Grimace! É hora de lutar com o Grimace! Se prepara, Aninha! Ah! Ele é muito engraçado correndo! Ele parece que tá fazendo uma dancinha! É a dancinha do Grimace! É a dancinha do Grimace! Olha a dancinha do Grimace! É, ele tá dançando igual do lado! Ele é meio estranho! É muito fofinho! Fofinho? É! Essa criatura roxa aqui? Eu não acho, não! Até combina com você! Você é rosa e ele é roxo! Agora vai! Você precisa salvar todo o McDonald's desse Grimace malvado! E os shakes vão voltar a ser shakes de sorvete de uva! Sabe como o shake faz? Shake, 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 shake! Ah, que bonitinha! Mexe tudo, né? Aham! Balança o shake, 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 shake e toma um leitinho! Gostou da minha música? Não! Ah! Que peru! Então faz melhor! Balança o shake, shake, shakezinho! Ah! Ficou razoável! Razoável! É, mais ou menos! Meio, meia boca! Meia boca? Pra quem vai cortar a boca? Ah, não sei, né? Mas eu sei que você já deu mais da metade da life dele! Você tirou! Eu gostei da dancinha do Grimace! Tá muito bonitinho! Eu não sei se eu olho pro boss ou pro dançarino! É, eu tô olhando pro boss e pro dançarino! Vai! O dançarino é engraçado e o boss não tanto! Você tá sendo muito legal! Eu acho que você vai vencer essa, hein? Uhul! Você tá perto disso, Aninha! Vai! Ah! Eu vou ganhar! Eu vou conseguir! Peraí! Agora você venceu! Aê! Ele explodiu! Tem um fogo ali, ó! É verdade, acabou com isso! Um fogo de artifício! Agora vocês podem tomar o shake numa boa! Beijo! Tchau, tchau!